Hoje eu venho trazer mais uma dica para você ter muita economia aí na sua casa É importante você utilizar a pasta de dente que seja branquinha Igual essa que eu vou mostrar aqui para você Não aquelas pastas de dente coloridas, tá? Aqui eu tenho uma colher de sopa e eu vou colocar aqui, ó Exatamente uma colher de pasta de dente Lembrando que essa receita aqui é extremamente potente, tá? Você vai utilizar para aquelas situações extremas Aí na sua casa Então eu vou despejar aqui a pasta de dente E agora o que a gente vai precisar? Você pode utilizar a pasta de dente vencida também, não tem problema Eu vou utilizar água sanitária Eu estou utilizando essa água sanitária aqui Mas você pode estar utilizando qualquer marca de água sanitária que você tiver aí na sua casa Nós vamos precisar aqui também de um copo medidor, tá vendo? Então eu vou pegar aqui, ó 150 a 200 ml de água sanitária Então aqui eu vou colocar basicamente 150 a 160 ml de água sanitária Pode ser até com 200 ml para uma colher Essa receita que eu vou mostrar aqui para você Depois de adicionar aqui a água sanitária A gente precisa misturar muito bem Para homogenizar aqui a solução Ah, e se você gosta desse tipo de assunto Diz aqui para mim nos comentários Eu quero, vamos saber que você gosta desse tipo de assunto E eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui para você O segredo da receita é misturar muito bem, tá? Então a gente vai misturar bastante aqui Até homogenizar aqui a pasta de dente com a água sanitária E é extremamente potente É importante você deixar essa solução aqui, ó Longe do alcance de crianças, ok? Se você tiver alergia aí à água sanitária Você pode também estar misturando aí com a ajuda de luvas, né? Para você não machucar e não ferir a sua pele Aqui eu vou misturar muito bem mesmo Está se dissolvendo aqui a pasta de dente Não precisa dissolver 100% não Aqui eu não estou utilizando água não, tá? Você pode dissolver apenas da forma que eu estou mostrando aqui para você Pode ficar um pedacinho ou outro de pasta de dente Mas não tem problema Não vai causar nenhum tipo de prejuízo aí Para a nossa receitinha que a gente está fazendo aqui agora Aqui eu estou acabando aqui de homogenizar Lembrando que pasta a pasta de dente Que ela realmente não vai se misturar Mas não vai causar nenhum tipo de prejuízo não Então para facilitar Eu vou até utilizar aqui um pincelzinho Pois assim a solução vai ficar mais forte ainda Ah, e já diz aqui para mim nos comentários De onde você está assistindo aqui o vídeo do canal do Cantinho de Casa Pois eu vou dar a te conhecer melhor E saber até onde os vídeos do canal aqui estão alcançando, né? Tanto nacionalmente aí como internacionalmente Aqui ó, está bem homogenizado Ficando bem homogenizado E uma super dica para você poder utilizar aí na sua casa Extremamente potente mesmo Márcio, o que é isso aqui que a gente está fazendo? Isso aqui é um poderosíssimo limpador E eu vou mostrar aqui para você Aqui dessa forma aqui Já está bom Sabe aquele pano encardido Que você está todo manchado aí na sua casa? O que você vai fazer? Você vai pegar e você vai colocar um pouquinho na água do pano aí, ó E vai deixar eu agir por aproximadamente aí Uns 15 minutinhos Você vai ver como é que você vai tirar todas as manchas do seu pano, ok? Isso aqui é uma solução para limpeza pesada Sabe aquele piso que está manchado? Encardido? Amarelado? Você não sabe o que você vai fazer para você poder limpar? Lembrando que você pode utilizar isso aqui também como pulverizador Você vai pegar, vai deixar aí agir uns minutinhos aí Sobre o piso Dessa forma que eu estou mostrando aqui para você E o que você vai fazer? Depois você vai só pegar um paninho E vai esfregar Ok? Na segunda vez que você aplicar Olha só a diferença Olha só a diferença Na segunda vez que você aplicar O seu piso vai ficar branquinho Principalmente para aquele piso branquinho, tá? Você pode aplicar, pode deixar de molho E você vai ver aí Uma verdadeira mágica acontecer, né? Tira 100% as manchas do piso Principalmente aquele amarelado De terra Aquele amarelado encardido de muito tempo Então olha só para você ver aí, ó O piso fica novinho Passando só nessa partezinha aqui, ó Sem fazer esforço Olha a diferença de cor Outro uso também é para você tirar Aquela amarelada Aquela mancha incrustada do vaso Aí da sua casa Que você não sabe mais o que você faz Para você retirar Nessa mancha que ficou muito tempo O que você vai fazer? Você vai aplicar sobre a mancha Você vai deixar isso aqui No seu vaso de molho Por aproximadamente 45 minutinhos Já na segunda aplicação que você fizer Você vai perceber que o vaso vai ficar Branquinho novamente Sem nenhuma mancha amarelada Nenhum dessa sujeira Que fica incrustada Então tira essa sujeira De uma vez De uma forma bem simples Aí na sua casa Outro uso muito importante É você colocar nos ralos aí Da sua casa Durante a noite Sai aqui barata Mosquito Vários outros insetos aí Que ficam andando para a sua casa O que você pode fazer? Você pode pegar e aplicar isso aqui Durante a noite Nos ralos da sua casa Não vai sair mais nenhum bicho Do ralo da sua casa Vai ficar cheirosa E vai manter muito mais A limpeza da sua casa Pois esses animais não vão sair daqui E vão ficar sujando a sua casa Então o melhor dessa receitinha É para você fazer aquela limpeza pesada Aí na sua casa Não fazendo muito esforço E ajudar também na higiene Se você está aqui comigo até agora Dica aí para os meus comentários O que você achou dessa dica Que animou a fazer também? Então já deixa o like Compartilha com todos os seus amigos aí E se você quer ir aqui de paraquedas Se inscreva E acione o sininho Marcando em todas as notificações Pois sempre que eu postar uma dica nova Você vai ser avisado aí Pelo YouTube Então aquele abraço aí para você Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau